o Brasil, ele está enfermo de despolitização é um país enfermo de despolitização, porque eu digo isso se criou-se uma teoria que daqui a 10 anos a gente contar essa história daqui a 10 anos a gente vai estar no amarelinho no Rio de Janeiro tomando uma cerveja e contar essa história ninguém vai acreditar, que é o seguinte imagina Anderson, você é advogado aí chega um ex-presidente da república uma figura famosa mundialmente num caso que vai ter impacto e cobertura mundial e aí eu chego e falo assim não quer me defender não e tal e aí, claro que você ia aceitar o caso Lula é o caso sonho de qualquer advogado do mundo, porque ganhando ou perdendo você vai ganhar, além de bons honorários porque é o ex-presidente, né gente pelo amor de Deus, além de bons honorários você vai ganhar fome e visibilidade mundial se ganhar ótimo, mas se perder também não está no prejuízo não porque você deixa de ser um advogado mediamente reconhecido ou pouco reconhecido para necessariamente transformar uma figura famosa no Brasil, na América Latina e no mundo então se criou uma teoria que Zanin enfrentou o Lofé enfrentou a Lava Jato que é um homem de coragem porque ele ficou do lado de Lula não gente, ele fez o trabalho dele foi regiamente remunerado e ganhou fama mundial e qualquer advogado qualquer advogado aceitaria isso não importa, inclusive se o advogado a não ser que ele fosse imbecil mas se o advogado fosse bolsonarista faça história ele aceitaria defender Lula porque ele ia pensar assim pô, é o caso dos sonhos o Assef o Assef também aceitaria, Jones? Oi? o Frederico aceitaria? não duvido não duvido não duvido sabe porque é um caso irmão numa república o que é que tem de mais importante do que você defender o ex-presidente sabe tipo do ponto de vista institucional é claro que na república burguesa tem muitos bilionários que tem enfim mas do ponto de vista institucional você acabou de pegar o caso do ponto alto da institucionalidade do Estado brasileiro de uma figura que foi o ponto alto então assim pô é o caso dos sonhos e aí Anderson depois disso tomaram isso como prova de fidelidade pessoal de Zanin de fidelidade política um projeto quando na verdade o cara foi assinou um contrato cumpriu o contrato e foi muito bem remunerado por isso ninguém explica como transformaram isso gente não isso é critério isso é prova de projeto político de compromisso ético não pô foi um contrato de trabalho né um contrato de trabalho ele foi muito bem pago por isso acabou o contrato de trabalho segue a vida e aí aí o pessoal falando assim Zanin é conservador mas todo mundo sabia que o Zanin era conservador não sabia porque assim a mídia progressista mentiu pra você viu o Mauro Lopes jornalista da revista Fórum ele foi um dos poucos que teve coragem de dizer assim eu podia falar dos Zanin mas eu fiquei com medo de falar porque muita raiva muita violência muito discurso de ódio sobre defendendo ele quem criticava era destroçado e eu me recolhi sabe num Brasil 247 em vários lugares saí me escrevendo textos em tais mirabolantes maníacas e tal que a Sérgio Moro é finalmente derrotado e aí criou uma narrativa meio de Marvel não porque Zanin é uma antípoda de Moro então Moro é o vilão Zanin é um herói e tal e ninguém sabia que o cara pensava sobre direitos trabalhistas sobre terras indígenas sobre questão racial sobre violência policial sobre Petrobras sobre Eletrobras sobre especialização sobre direitos dos povos amazônicos nada 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 mas eu lembro que eu escrevi sobre isso na época eu conversando com um amigo meu inclusive já deu até entrevista por faixa livre depois eu posso até dar o bisu mas ele falou assim não vou falar em público mas eu conheço Zanin então que o Zanin é conservador todo mundo sabe disso todo mundo ali em São Paulo no Largo São Francisco não sei o que todo mundo sabe que ele é conservador e aí ele inclusive tinha participações em alguns poucos seminários alguns poucos debates nos poucos esportes que ele ia ele era notoriamente reconhecido como uma figura conservador só que Lula Anderson Lula se acostumou a fazer o que quer e não ser cobrado por ninguém que a verdade é essa a mídia burguesa ataca Lula isso é diferente a mídia burguesa ataca Lula de maneira permanente por causa do Brics e por causa de uma fala de Lula contra Campos Neto e não sei o que e por aí vai mas Lula não é cobrado então Lula pode pegar um conservador medíocre obscuro que enriqueceu defendendo empresa privada e aí tem problema ele enriquecer defendendo empresa privada não nada contra é o trabalho dele o problema é quando isso se mistura com a política e é que enriqueceu defendendo empresa privada e que agora vai ter 27 anos no STF para tocar o terror Anderson 27 anos quando Zanin saiu do STF Zé que Paralino morreu não teve uma revolução Zanin saiu do STF eu voltei 60 anos então assim é inacreditável e de novo isso já já vai ser esquecido porque já já numa votação periférica é irrelevante o Zanin dar algum voto que não seja reacionário aí vai começar em vários artigos desses blogs sites petistas vai começar um deliro que é a mudança do Zanin do Zanin mudou Zanin não é mais o mesmo Zanin caiu na realidade e o método de escolha a forma que legitimou esse absurdo não vai ser debatido na sua essência né